Aí rapaziada, aqui em Santos, quase que dá merda hein, um navio de frente com o outro, olha Um entrando e um saindo, malandro Aff, marido Vai filmar junto aqui agora, olha Dá uma olhada nisso aqui meu parceiro O bagulho aqui é louco hein Ó E o outro chegando aqui ó Olha Olha isso daqui rapaziada, olha Um do lado do outro, dois navios desse tamanho Olha só hein Rapaz Dois bichão desses ó Olha só, olha o tamanho Esse cara Eita hein Esse aí eu acertava Esse eu acertava Olha o tamanho dos bichos Um do lado do outro hein Se fizer é perigoso hein Olha o rapaz Olha o tamanho dos bichão Deu tudo certo no final Deu tudo certo Olha o tamanho dos bichos Agora o tamanho dos bichos Se fizer é perigoso